Eu espero que vocês gostem deste vídeo, agora nós vamos começar assim a ter estes episódios mais em formato de vlog. Missão cumprida com sucesso. Hoje é dia de escolhermos os cerâmicos da nossa casa. Acho que fica muito chico. Já estamos aqui na obra e vamos agora ver melhor como é que os pavimentos ficam com a luz natural. Eu vou pensar melhor e depois vou decidir. Relativamente à cozinha eu fiquei um pouco triste, confesso. Hoje estamos a caminho do Porto. É bem cedo, mas como temos várias coisas para fazer aqui pela zona do norte, decidimos vir cedinho para conseguir fazer tudo. E como este vídeo é da nossa Forever Home Series, obviamente nós vamos tratar de coisas da nossa casa nova, nós vamos buscar umas amostras, quer dizer, espero conseguir buscar a amostra, porque nem sempre tem todas disponíveis, mas pronto, é o pavimento que eu quero para a nossa casa. E já levei uma amostra num tom e fiquei assim também a pensar, será que devia também ver o outro tom na casa? E foi algo que me aconselharam a fazer, que é levar os materiais para a casa. Mesmo quando for para escolher as tintas e assim, ver as amostras na casa, porque a luz tem imenso impacto, então eu vou tentar pedir uma amostra agora no outro tom, que eu também estava indecisa. Aliás, até era o tom que eu queria inicialmente, mas depois pessoalmente gostei mais de outro. Mas assim, para tirar as temas, acho que faz sentido ver os dois na casa lado a lado. E portanto, vou tentar e pedir essa amostra. E depois vamos passar num showroom para ver os nossos eletrodomésticos. Nós estamos quase a entrar na fase de fazer a cozinha na carpintaria, acho que para a semana já vamos reunir com o carpinteiro. E precisamos definir os eletrodomésticos, porque principalmente o frigorífico vai ter um corte, não é? Tipo um corte na carpintaria, nos móveis, para ele encaixar. Várias pessoas sugeriram nos frigoríficos daqueles de encastrar, mas nós não queríamos frigoríficos de encastrar, porque não faz sentido para nós ter dois eletrodomésticos, até porque, assim, não precisamos de tanto espaço assim. E nós queremos, na mesma, um frigorífico americano para ter mais espaço do que temos atualmente, mas não precisamos realmente, tipo, de um de cima a baixo só frigorífico, de um de cima a baixo só congelador, até porque lá está, são dois eletrodomésticos, tipo, não é preciso. Então, vamos optar pelo americano. E por isso, nós vamos ter, então, um corte nos móveis para o frigorífico encaixar. E por isso, queremos já definir antes da carpintaria, aliás, é imprescindível fazer isso antes de passar para a carpintaria, porque precisamos das medidas. E o mesmo para o exaustor, o mesmo para a máquina de lavar, forno, micro-ondas, etc. E eu, por exemplo, por mim, eu comprava, assim, uma coisa de cada marca, porque há uns que eu acho mais bonitos de uma marca, outras coisas que eu acho mais bonitas de outra, mas o meu homem deixou-me, assim, sempre tenta à vontade para escolher o que eu quisesse, desde que fosse o da mesma marca. Então, eu estou, ainda assim, à procura da melhor marca, tipo, de qualidade, preço e que tem eletrodomésticos, que, obviamente, eu gosto. Então, pronto, vamos agora aqui a um showroom para eu tirar as temas a partir das que está a escolhido, a partir das que já escolhemos a marca, já escolhemos os modelos. Vou só mesmo lá ver, pessoalmente, porque eu ainda não o vi, vi tudo online. Então, pronto. Estamos a 18 minutos do nosso primeiro destino. Na verdade, nós estaríamos super perto, mas está a trânsito, então, vamos demorar um pouco mais. Eu espero que vocês gostem deste vídeo. Agora nós vamos começar, assim, a ter estes episódios mais em formato de vlog. Vamos lá, já estamos a 15 minutos do nosso destino e eu vou ativar mais alguma coisa para falar com vocês. Eu... eu comunico. Eu já tenho a amostra deste, mas também queria ver como é que este ficava. Eles têm este efeito, assim, tipo espinha, que eu acho, assim, o máximo. E, pronto, este é um pouco mais claro. Este é, assim, mais... um bocadinho mais escuro, mas também é clarinho. Este até está aqui aplicado e eu gosto imenso do efeito. Mas, pronto, queria experimentar este também lá para ver como é que ficava. Missão cumprida com sucesso. Já temos aqui a nossa amostra. Muito linda. Música Música Miguel, eu mato. Miguel, não me faz a dizer isso. Não estás a brincar com a morte, menina. Hoje é dia de escolhermos os cerâmicos da nossa casa e nós já vimos tudo online, já temos as referências e viemos até ao showroom da Ré Vigrés, que é a marca que nós escolhemos para ter na nossa casa, tanto a nível de cerâmicas de parede, como também a nível de pavimentos e, portanto, viemos aqui hoje ver tudo pessoalmente, apesar de no site estar tudo mega bem organizado. Dá para ver muito bem, mas eu sei que é sempre diferente ver pessoalmente e há várias lojas com os produtos Ré Vigrés, mas como nós moramos em Aveiro e temos a oportunidade de vir aqui ao showroom, que é relativamente perto, nós aproveitámos para vir e assim também conhecemos todas as coleções e assim também se quisermos mudar alguma coisa. Temos aqui tudo, então estou mega entusiasmada porque ainda não vi todas as referências pessoalmente, já vi uma ou outra nas lojas, mas não vi todas, então vou agora tratar disso. E pronto, é isso, mais uma fase da nossa casinha. A sério, esta é das minhas fases favoritas, escolher coisas que se veem, que se veem, que ficam lá. Então pronto, vamos agora conhecer o showroom e escolher as nossas cerâmicas. Adoro o travertino e esta cerâmica é linda. Nós não escolhemos esta cerâmica, mas ela é mesmo bonita. Sério, foi uma das opções que eu estive indecisa e realmente ela é muito bonita mesmo. Esta é uma das partes mais giras. Vai ser o nosso deck, nós vamos ter grande parte da zona exterior com este deck, que é o deck deca. Eu gostei dele assim que o vi porque ele tem um tom perfeito e eu vi vários cerâmicos deste género e sem dúvida que este era o mais bonito de todos, na minha opinião. Então foi o que nós escolhemos. E depois, também na zona exterior, vamos ter uma zona de cerâmico, por baixo da pérgola. Eu mostrei-vos no projeto e utilizámos este aqui, mesmo no projeto e ficou perfeito. Então é o que nós vamos usar, a combinar ali com o deck. E desculpem as minhas unhas, estão miseráveis, mas já vou tratar amanhã. Sim, mas eu não sei se prefiro que ele fique assim, tipo assim, ou se goste dos meios, tipo assim. Não, porque aí tem que se usar muito mais material deste. Não, depois metes aqui outro. Ah, corre. Mas pronto. Assim fica muito giro. O contraste fica muito giro entre estes dois tons. E para a casa bem da nossa suíte, nós escolhemos este cerâmico aqui, que reproduz na perfeição o aspecto do mármore. Fica mesmo bonito. E nós escolhemos umas peças assim maiorzinhas, ainda maiores que estas, que é para termos menos juntas. E vai ficar lindo. E este é o pavimento que nós escolhemos, que é o limestone mist. Ele já é assim mais rugoso, portanto também é anti-deslizante. E vai buscar aqui os tons dos veios, que são assim um bocadinho mais quentes, então vai ficar muito giro. E pronto. Dá assim um contraste na mesma e aquece o ambiente, porque esta peça assim à primeira vista já tem um tom mais frio. E eu gosto dos tons quentes. E o pavimento vai ajudar nisso. E também depois com o móvel em madeira e assim, acho que vai ficar muito giro. Depois, para a casa de banho dos quartos, o revestimento é também da gama limestone, mas é um tom um ladinho mais escuro. É o sand. E o pavimento mantivemos o mesmo, portanto vamos utilizar tanto com este vestimento, como com este. Eles combinam mesmo bem. Como nós vamos colocar o vestimento na casa de banho toda, eu não quis colocar também igual no chão, para haver assim um contraste. E acho que fica perfeito. E para a zona da garagem, nós escolhemos este, que é o Ecotec. Ele é o cinza, mas ele tem assim um tom mais acastanhado, que era exatamente aquilo que pretendíamos. Inicialmente eu queria assim um tom mais deste género, mas fomos desaconselhados por causa das marcas dos pneus e assim. Então, encontramos este aqui, que é perfeito, porque ele tem assim esta texturinha. E dá-lhe um ar mesmo giro. Então, vai ficar top na garagem. Até porque depois com o contraste dos móveis que nós vamos meter a lavanderia e assim, é mesmo o ideal. E 90% da sua composição é de materiais reciclados. Então, é assim um pavimento ainda mais amigo do ambiente. E portanto, também foi uma excelente escolha. Ah, e é antiderrapante. Acho que vocês podem perceber que ele é assim bem rugoso. Nós criamos estes materiais por vários motivos. Obviamente, estética, não vou mentir. Eu quando comecei assim à procura de materiais, estes foram assim os que chamaram mais a minha atenção. Porque realmente são muito bonitos. E então, pronto, eu fiquei logo assim de olho neles. E depois, a qualidade do material em si. Porque no caso de limpezas e de contacto com outro tipo de produtos, são materiais que não riscam, não mancham. São materiais altamente resistentes. E nós que estamos a fazer uma casa, tipo a pensar, no mega longo prazo, queríamos mesmo investir em coisas duráveis e que fizessem sentido. E, portanto, acabámos por fazer estas escolhas que, para nós, fizeram o mesmo sentido. Principalmente, a nível da parte exterior. Nós queríamos mesmo que fosse uma zona confortável. E, por exemplo, o deco que nós escolhemos, nós somos para a cerâmica em vez da madeira. Não só pela parte estética, como também pela manutenção. Porque é muito mais fácil manter um deco em cerâmica. Não há, quer dizer, não há manutenção propriamente. É aplicar, já está, e depois lava-se normalmente. Enquanto com a madeira tem que se envernizar, tem que se lixar, passar algum tempo, voltar a envernizar. Senão, depois, começa a ficar feio. E nós tivemos essa experiência com a nossa casa, que nós colocámos deco de madeira. E, realmente, temos que ter uma manutenção muito mais periódica, porque senão começa logo a ficar feio. Então, nós sabemos que não queríamos fazer o mesmo agora nesta casa, até porque a área é muito maior. E, por isso, escolhemos tudo em cerâmica e, assim, vai ficar linda. Estou mesmo ansiosa. E os materiais vão para a obra nos próximos tempos. Então, depois, quando estiverem a aplicar, eu também vos mostro. Porque estou mesmo ansiosa por começar a ver, assim, algumas coisas nas paredes, nos pavimentos. Ai, estás ansiosa também? Está. Estas são, então, as peças que nós escolhemos, assim, nestas dimensões. Elas têm 60 centímetros de largura e 1,20 de altura. Nós ainda não decidimos se vamos colocar na horizontal ou, assim, na vertical. De qualquer forma, elas têm um tamanho mesmo bom. Até porque as que nós temos neste momento são, tipo, 60 para ir por 30 ou por 40. Então, estão a perceber que é um quinto desta peça. E, por isso, está também uma amplitude ou espaço completamente diferente, porque depois não vai ter quadros juntas. As peças são muito grandes. Então, vai ficar ótimo. Este aqui é o cerâmico de uma das nossas casas de banho. E este aqui é o da outra, que é igual, só que um é um bocadinho mais escuro e o outro é um bocadinho mais claro. Este aqui é para a casa de banho dos quartos. E este aqui é para a casa de banho do piso zero, a casa de banho social. E aquele ali, acabei de reparar nele, é o da nossa suite. Ofá, é lindo! É absolutamente lindo este. Fizemos uma excelente escolha. Isto aqui é um mundo. Eu recomendo mesmo vocês virem cá, porque tem todas as referências disponíveis, conseguem ver todos os materiais. E, sim, estou doida, a sério, amo isto. Estou apaixonada por tudo. Estamos no dia seguinte e hoje, finalmente, chegou o dia de irmos à carpintaria escolher as nossas madeiras da casa. Tipo, tudo o que é carpintaria nós vamos hoje definir e daí aquela urgência toda em escolher o pavimento. Eu ainda não estou 100%, quer dizer, eu estou 90% convencida para o mais claro, mas, de qualquer forma, vamos agora passar na obra. Porque, até quando fomos ao final do dia, não estava sol, portanto, nem sequer vimos o pavimento com sol. Agora está sol, portanto, vamos lá dar um saltinho antes de ir para a carpintaria. E também vamos buscar, então, as amostras para depois lá comprar com madeiras de outras coisas, nomeadamente com a madeira dos móveis da cozinha. Porque eu quero que eu combine e, portanto, vou levar as amostras também. E, entretanto, eu já arranjei as minhas unhas, porque ontem é isso, acho que elas estavam mesmo muito más. E é isso, eu vou agora sair e vocês vêm comigo. Ou connosco, não é? Porque eu vou acompanhar. Já estamos aqui na obra e vamos agora ver melhor como é que os pavimentos ficam com a luz natural. E ontem nós já estivemos cá e já estivemos assim a fazer meio que um teste, mas como estava nublado, lá está. Não conseguimos perceber muito bem e agora, como está sol, está uma luz diferente e, pronto, vamos ver. Já tenho um disco de pavimentos e vou-vos mostrar como é que fica cada um deles. Então, aqui dá para perceber perfeitamente o contraste entre eles. Este é mais clarinho e este é um pouco mais escuro. Eles são ambos carvalho. Este é o carvalho claro e este é tipo um carvalho médio. Eu venho individualmente, gosto mais da cor desta tábua. No entanto, eu se pensar nesta zona toda com pavimento, eu acho que vou mais para este. Até porque a nossa mobília vai mais para estes tons e depois for o pavimento deste tom, a mobília deste tom, acho que vai ficar muito pesado. Apesar desta tábua individualmente ser uma cor que eu gosto mais, assim, vista individualmente, lá está. Mas, num todo, eu acho que este vai funcionar melhor. Então, tu percebes o que eu quero dizer? Percebo. Prefiro o da direita. Que é este. Não. Não. Tu preferes qual? Da direita. Preferes o escuro. O escuro. Ok, vamos ficar com o claro. Estou brincando. Eu vou pensar melhor e depois vou decidir. Bem, já estamos no dia seguinte. Ontem estivemos na carfintaria muitas horas e eu cheguei a casa com a cabeça completamente em água. Nós acomendámos jantar e eu não pensei em mais nada. Porque foi muita informação. Eu estava a contar ficar lá, tipo, uma hora, uma hora e meia. Mas nós ficámos mais de 4 horas. Percebam que nós chegámos às 2 da tarde e saímos lá perto das 6 e meia. Então, foi assim, muita coisa a assimilar, muitas decisões para se tomar. Não é que nós tivéssemos de tomar todas elas naquele momento. Mas era importante, pelo menos, definir as bases daquilo que nós queríamos. E ver os materiais pessoalmente. E, portanto, foi isso que nós fomos fazer. Eu estava naquela dúvida do pavimento, se queria aquele mais escuro, se queria o mais claro. Inicialmente era o mais escuro e eu não queria ver mais nada. Mas depois quis ver o mais claro e achei que, provavelmente, o mais claro seria mais indicado. No entanto, depois na encarpitaria, com as madeiras que eu gostei, porque eu gosto muito do carvalho e é uma madeira que eu quero levar lá para a casa. O pavimento mais escuro acabou por combinar melhor com os outros tipos de madeiras que nós escolhemos. Porque, como o pavimento é em espinha e tem vários tons de madeira, aquela minha questão que eu tinha de colocar um móvel com uma madeira parecida e depois meio que morrer, não se coloca porque, realmente, como tem muitos tons, acaba por ir buscar um bocadinho um tom daqui, mas depois faz contraste com o tom dali. Então, nós saímos pelo pavimento mais escuro e, assim, eu estou a chamá-lo mais escuro, mas é um pavimento claro, não é mesmo? E, portanto, não é como se eu estivesse a colocar um pavimento num carvalho mesmo escuro ou numa nugueira. Nada disso, eles são, assim, os dois mais para o claro, só que realmente é muito claro. E eu acho que depois, sim, iria morrer um pouco porque eu quero as paredes claras, quero as portas brancas, os rodapés brancos. E, em encarpitaria, como eu levei os pavimentos, consegui ver as madeiras lá do lado e os tons lá do lado e, realmente, também gostei mais da minha primeira opção, que era o carvalho um pouco mais escuro. E, portanto, definimos o pavimento, definimos o material da cozinha. Relativamente à cozinha, fiquei, assim, um pouco triste, confesso, foi, assim, o que mais me gostou porque eu tinha idealizado uma coisa que não é, assim, tão simples de fazer. E, depois, a forma como estava desenhado no projeto... Era um desenho que estava incrível, estava lindo, mas, depois, a nível prático, não dava. Porque eu queria os puxadores, tipo, invisíveis na moldura, portanto, a moldura tinha que ser mais grossa, depois, para a moldura ser mais grossa, já batia-me, quando a porta abria, batia. Então, assim, estava a ser uma confusão. Eu tive que simplificar ali um bocadinho a coisa, acho que chegámos à melhor opção possível. E lá está, isto são coisas que, às vezes, acontecem. No projeto está de uma forma, mas, depois, na prática, acaba por ser um bocadinho diferente. E, mesmo de certas dúvidas que o carpinteiro tinha, relativamente às imagens, nós também esclarecemos pessoalmente. Ele também nos deu algumas outras sugestões que nós adorámos. E, portanto, o balanço das transita foi super positivo. Agora, estando esta fase definida, depois vão passar-se para os desenhos técnicos e assim, para nós aprovarmos tudo e começarem a ser feitas as carpintarias à séria. E isso é uma coisa um bocadinho mais para a frente. E também foi importante escolher o material em si, no caso, as madeiras em si, porque os preços dos materiais variam muito e também é importante para nós fechar um orçamento e stick with that. Que é muito fácil as coisas descambarem. E foi este o nosso episódio da Forever Home Series. Espero muito que vocês tenham gostado, assim, nesta versão mais, tipo, vlog. Eu acho que agora é o tipo de conteúdos que acaba por fazer mais sentido, porque vou conseguindo mostrar mais coisas, mais updates, mais do que está a acontecer. Portanto, inicialmente, partilhei com vocês, assim, as coisas mais teóricas. Falar do processo, as vossas questões. Mesmo a própria partilha do projeto em si. E agora sim, começamos a ver avanços. Portanto, no próximo episódio já podem contar com muitas mudanças na casa. A casa já está bem diferente. Eu não quis dar, assim, muitos spoilers no episódio de hoje. Mas a casa já está, assim, bem avançada. E deixem-me que vos diga que a experiência que nós estamos a ter nesta obra não tem nada a ver com a experiência que tivemos nesta obra. Esta obra foi, assim, um autêntico pesadelo. Foi um trauma gigante que eu tive. E eu todos os dias agradeço pela equipa incrível com a qual nós tivemos a sorte de nos cruzar. Porque, sem dúvida, que nos transmite não só muita confiança, como nós também vemos coisas a acontecer. E até agora, realmente, está que foi tudo bem. Portanto, só tenho motivos para estar feliz. Apesar das vezes, nos orçamentos, a pessoa fica um pouco abatida. Mas, assim, faz parte de fazer obra. Não é isso. Não é culpa de ninguém. É culpa da pessoa que tem coisas caras. E não ter noção de preços. Mas, portanto, espero muito que vocês tenham gostado deste episódio da Forever Me Series. E nós nos vemos, então, no próximo. Tchau!